Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça confirma a decisão que negou a Biscorpos a promotor acusado de feminicídio. O colegiado manteve decisão monocrática do ministro Reinaldo Soares da Fonseca que havia negado a Biscorpos para conceder liberdade ao promotor de Minas Gerais, André Luiz Garcia de Pinho, denunciado pelo crime de feminicídio contra a esposa, morta em abril deste ano. O réu, que também responde por omissão de cautela na Guarda de Arma de Fogo, está preso preventivamente desde maio, por decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A defesa sustentou que o Tribunal Mineiro não seria o órgão competente para julgar o promotor, porque a acusação não diz respeito a crime praticado no exercício do cargo ou em função dele, e por isso não se aplicaria o foro por prerrogativa de função. No recurso submetido à quinta turma, a defesa alegou que o pedido de abescorpos não poderia ser julgado monocraticamente pelo relator, porque a matéria discutida não foi pacificada pela jurisprudência e porque a decisão monocrática representaria um julgamento antecipado do réu. A defesa questionou a prisão preventiva, afirmando que o réu não oferece risco para a sociedade, e pediu que a prisão fosse substituída por outras medidas cautelares. Ao analisar o recurso no colegiado, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca afirmou que a decisão monocrática pelo relator está autorizada não apenas pelo regimento interno do STJ, mas também pelo Código de Processo Civil. Sobre a prisão preventiva, o ministro ressaltou que ela foi decretada devido à periculosidade do acusado, evidenciada pela forma como o crime foi praticado. O relator apontou ainda que, como reconhecido pelo TJ de Minas Gerais, o promotor teria tentado alterar a verdade dos fatos a partir de documento falso para encobrir a morte da vítima, além de não autorizar a perícia no apartamento e dificultar o acesso ao conteúdo dos celulares para melhor apuração do caso. Assim, por unanimidade, a quinta turma negou habeas corpus ao promotor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.